André, obrigado por aceitar o convite, obrigado, eu volto a reforçar que você está sendo a pessoa que está abrindo as portas literalmente para o canal, você é a primeira convidada do canal, você é a primeira mulher do canal e você é a primeira pessoa que fala de libras aqui para a gente tão abertamente. Então eu acho que tem tudo para dar certo, eu acho que tem tudo para a gente aprender muito juntos e eu fico inteiramente à disposição, o canal fica totalmente à disposição para quando você quiser trazer as novidades de libras, comentar alguma coisa nova, vamos usar isso como inclusão mesmo, eu quero que você use esse canal aqui para quando você precisar trazer mais pessoas para falar de libras, eu estou aqui aberto e todo mundo está à disposição para poder conversar contigo. Obrigado, viu? Vou deixar aqui meu muito obrigada e foi um prazer estar junto com vocês. Muito bom!